7.com.br, Rodrigo Miranda que está mais animado do que Pinto no Lixo, hoje é clara né, porque me pegaram aqui de surpresa. Mas ela também está toda animadinha, com a volta dela aqui ao lado do Rodrigo Miranda. Maria Clara Lopes, o que é destaque aí no Cidade 997.com.br? Bom dia Mário, bom dia. Bom dia e vida de volta das férias e feliz ano novo. Obrigada, feliz ano novo pra você, pra todo mundo que está acompanhando. Estou de volta, ainda está valendo, desejar feliz ano novo né Mário, que eu só vou ter hoje dia 6 de janeiro. Ah, está valendo. Feliz ano novo pra todo mundo. Bora porque é destaque lá no nosso site, cidade 997.com.br. E a primeira notícia é que uma ação coletiva promovida pela Associação Municipalista de Pernambuco, em nome de 64 municípios, suspendeu por meio de eliminar a perda estimada de mais de 374 milhões de reais anuais para cidades que teriam queda no coeficiente do fundo de participação dos municípios em 2023, devido a dados preliminares divulgados pelo censo do IBGE. A decisão ordena a manutenção dos coeficientes aplicados em 2022 e tem validade jurídica até a publicação final do censo. A medida se deu após o Tribunal de Contas da União publicar a decisão normativa e considerar dados populacionais preliminares do censo publicado pelo IBGE para distribuição do fundo de participação dos municípios. No entanto, as cidades são protegidas juridicamente por uma lei complementar que impede a redução dos coeficientes até que seja finalizado um novo censo demográfico. O fundo de participação dos municípios é dividido entre as cidades por critério populacional e, de acordo com esses dados preliminares do censo, esses 64 municípios teriam queda de população e, consequentemente, queda de receita também. Também há destaque no nosso site que novos comandantes foram nomeados para as Forças de Segurança de Pernambuco, que contou com cerimônias de passagem do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, do Comando-Geral da Polícia Militar e também da Chefia da Polícia Civil. A nomeação aconteceu ontem e, no período da manhã, a cerimônia foi dedicada ao Coronel Luciano Alves Bezerra da Fonseca, que assumiu o Corpo de Bombeiros Militar, no lugar do Coronel Rogério Coutinho, que esteve à frente da corporação nos últimos três anos. O ato aconteceu na sede do Corpo de Bombeiros, no bairro da Boa Vista, área central do Recife. Já no final da tarde, a delegada Simone Aguiar assumiu oficialmente a chefia da Polícia Civil de Pernambuco, que ocorreu na própria sede da corporação, no bairro da Boa Vista. E para saber mais dessas e outras notícias, é só acessar o nosso site cidade997.com.br. Mário? Tá certo, Clara. Obrigado pelas informações. Daqui a pouco você participa aqui do Momento RC10, comigo para falar de futebol. Vamos seguindo, é hora de falar...